Esse é o presidente do Brasil, ainda durante a campanha de 2018. Bolsonaro disputou a presidência, dando visibilidade a coisas que sempre fizeram parte da política, mas que durante muito tempo ficaram disfarçadas. A hostilidade aberta contra o meio ambiente é um exemplo. Ele fez campanha prometendo derrubar a floresta amazônica. E não dá para dizer que ele não cumpriu a promessa. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado com terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais. E essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Até para derrubar uma árvore que já morreu. Leva 10 anos. Sempre existiu lobby a favor da mineração e da pecuária na Amazônia. Mas esse lobby costumava ser feito debaixo dos panos. A vontade explícita de derrubar a floresta não costumava ter espaço. Não costumava ser aceita no meio do debate político. Bolsonaro mudou isso. Ele deu espaço a uma ideologia que, mais do que nacionalista, é egoísta. O raciocínio é simples, beira o tosco. A floresta, assim do jeito que está, gera benefício para o mundo inteiro, sem que o Brasil receba nada em troca. Então, se a gente que é brasileiro puder ganhar mais derrubando a floresta, é isso que a gente deve fazer. E não, não adianta falar em mudança climática, porque o presidente não acredita nisso, não. Aqui no Brasil todo mundo, ó, clima, meio ambiente, ó, né? Não, não é certo? No futuro, se houver futuro, a destruição irracional e indiscriminada da natureza será entendida como uma parte inerente do bolsonarismo. Uma doutrina fundamentada no poder e nas suas expressões mais violentas. Outro fundamento do bolsonarismo é a dubiedade, é a ambivalência, para não dizer a mentira. As contradições são óbvias e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Essa gravação aí é de 2018. Bolsonaro aparece dizendo que os agricultores que desmatam recebem multas altas demais. Note que ele se refere a estados da região amazônica, como o Pará, por exemplo. As montagens, é um absurdo a questão das montagens que estão fazendo junto aos produtores, em especial do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, também no Pará estão fazendo a mesma coisa. É no Brasil todo, mas nesses estados com muito mais ênfase, muito mais força, querem matar o homem do campo. O desmatamento era, sim, uma promessa de campanha. Ele chegou, inclusive, a propor que não existisse Ministério do Meio Ambiente. A ideia era fundir o Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, dando todo o poder ao agronegócio, sem nenhuma mediação. Nós, inclusive, pensamos em fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Vai acabar a brincadeira. Vai acabar a brincadeira dessa briga entre Ministério. E quem vai indicar vão ser os homens do campo quem vão indicar, são as entidades quem vão indicar. A fusão dos ministérios não saiu. Bolsonaro indicou Ricardo Salles para o cargo de ministro do Meio Ambiente. No mesmo mês em que recebeu a indicação, Salles foi condenado por crime ambiental. Crime cometido quando ele ainda era secretário do Meio Ambiente de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin. Na ocasião, o Salles adulterou um mapa de uma reserva para beneficiar mineradores. Foi ao lado desse ministro que Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva no começo de agosto de 2019. Aqui, o ministro diz que a informação de que o desmatamento na Amazônia aumentou, essa informação, segundo ele, é falsa. O DETER, como ficou comprovado aqui, não é medida de desmatamento. O problema da sobreposição e outras fragilidades corroboram, comprovam, de que realmente a utilização dessas informações para fazer esse sensacionalismo de percentuais de desmatamento de mês a mês está equivocado tecnicamente e é um erro de análise enorme. O DETER, que ele mencionou, é o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, do INPE, o órgão do governo que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Como os dados mostrados pelo DETER sugeriam que o desmatamento estava saindo de controle, o Bolsonaro demitiu o Ricardo Galvão, que é o diretor do INPE, o responsável direto pela divulgação dos dados. Naquela ocasião, o presidente disse que os dados eram mentirosos e que o cientista estava sendo pago por uma ONG para dizer que havia desmatamento na Amazônia. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. O diretor do INPE foi demitido, mas as queimadas viraram um escândalo mundial mesmo assim. Mesmo que o Instituto fosse proibido de divulgar os dados, ainda sobrariam indícios e provas das queimadas. O dia virou noite em São Paulo e a fumaça pôde ser vista do espaço por uma rede de satélites da NASA. Foi no dia 22 de agosto que o Bolsonaro mudou a versão. Ele passou a reconhecer que as queimadas existem, só que disse que a culpa é das ONGs, que estariam botando fogo em tudo. Por quem poderia estar por trás desses indígenas criminosos, já que o senhor aqui... São os índios. Então, quer que ocupe os índios? Você vai se perder os índios amanhã? Quer que ocupe os marcianos? Não, presidente. É, no meu entender, um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. É isso. Mas, então, indício forte com base no senhor. Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso. Vou queimar lá, não existe isso. É possível identificar ao menos três posturas diferentes de Bolsonaro diante da Amazônia. A primeira postura é a que valia ao longo da campanha de 2018. Naquela época, Bolsonaro dizia, sem hesitar, que preservar a Amazônia atrasa o desenvolvimento da economia brasileira. Atrapalha o desenvolvimento. A segunda postura veio em julho. O INPE mostrava um aumento no número de queimadas. Então, Bolsonaro disse que não havia aumento nenhum. É como se ele negasse estar cumprindo a promessa que ele deixou subentendida em 2018. E mais, os dados apontando o aumento no número de queimadas, isso era mentira financiada por alguma ONG. Que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Aí, em agosto, as queimadas viraram um problema internacional. E o Bolsonaro passou a reconhecer a existência dessas queimadas. Embora continuasse colocando a culpa em ONGs. É, no meu entender, um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. Agora, olhando para tudo o que aconteceu e para quando aconteceu, você precisa se perguntar como e por que o Bolsonaro mudou o discurso. Inevitavelmente, você vai concluir que entre a garantia de que os dados do INPE estavam errados e a admissão de que as queimadas existem, sim, o que mudou foi a pressão internacional. Foi nesse ponto, por exemplo, que o presidente Macron da França entrou na história. Agora, eu tenho que constar que há, sem dúvida, três malentendos com o presidente Bolsonaro. Eu vi uma primeira vez, ele me disse a mão no coração, eu vou fazer tudo para a reforestation e o engajamento dos paris para poder signar o Mercosur. 15 dias depois, ele fez o contrário em limogêndo dos cientistas. Bom, eu vou dizer que ele não me disse a verdade. Um dia depois, ele teve um encontro urgento com o coelho, quando ele devia receber o ministro dos Estados Unidos. Não importa quantas grosserias o Bolsonaro diga sobre a primeira dama da França, Foi só depois da pressão internacional que Bolsonaro passou a admitir a existência das queimadas. Não que Bolsonaro esteja falando a verdade, mas agora, pelo menos, ele está contando uma mentira diferente. Foi bem do jeito dele, mas o fato é um só. Bolsonaro arregou. Arregou não apenas em relação à Amazônia, arregou também quando foi confrontado com a própria grosseria. A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. Não quero levar para esse lado que a questão pessoal, familiar, não me metam. Eu sempre fui para o cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O senhor fez um comentário na foto? Fez um comentário para o cara, não... O meu comentário que eu falo é que vai não insistir nesse tipo de postagem. Centenas... Tchau, senhor. O senhor pretende pedir desculpas a ela? Conheça o Mov Show, canal dual que, entre outras atrações, tem um meteoro por trás da cena. É a gente falando sobre cultura pop, ciência e filosofia em mais um lugarzinho dessa internet. Toda sexta-feira. Você pode ver, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo, que a gente grava uma vez por mês, e também aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Tayane, que aparece aí no centro da foto. À esquerda dela tem a mãe, Marisa, e à direita tem a esposa, Viviane. Marisa e Viviane, a mensagem que segue é da Tayane e é para vocês. Diz ela, Marisa e Viviane são todo o amor e força que transborda em mim. Sou muito feliz e privilegiada por isso. Amo vocês. Muito obrigado, Tayane. Beijo, Marisa. Beijo, Viviane. Lutemos. Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.